E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, mas moleque, eu tô aqui véi com pulga atrás da orelha, tá ligado? Pulga atrás da orelha, isso mesmo, cês tão ouvindo esse rompo? Isso aí mano, é rompo de carro de drift, e eu tô com um cara aqui mano, piloto profissional, mega braster, fudido, crazy, louco da cabeça, espero que seja eu né? Que é o Bruno Barr, né? O Bruno Barr, eu vim visitar ele aqui mano, e eu tô vendo aqui a garagem dele dos carros de drift aqui, mano, a última vez que eu vim aqui, eu lembro só do 350Z, né? E eu lembro também do Silva, que é o assunto que cê falou que tem uma oportunidade aí pra mim, já cê vai falar aqui no vídeo pra galera, pra gente ver o que que a galera acha, mas mano, cê tá com quantos carros agora? Esse 350Z aqui? Tem o de pista né, que é o do campeonato, e esse aqui eu comprei de rua agora mano, esse é de rua, mas vai virar de rua, não, vai ser de rua, vai ser de rua, pode tirar racha com a R8, com esses carros mancos, com a I8 também, fala que é tudo manquinho, sabe? Ah, vai ser, será? Isso aí depois vai virar um foguete mano, mil cavalo, mil cavalo? Ah, mas daí eu coloco o nitro na R8, o motor de Uno, coloca o motor de Uno na extração dianteira, eu quero ver mano, e esse aqui é o Silvia mano? Esse aqui é o Silvia, galera, é que ele tava meio sujo né, que eu tirei a potagem ontem, preciso passar um produto pra tirar, mas eu tava... Eu lembro desse carro aqui, na cor cinza velho, lembro na cor cinza né, era o Nardo Grey que tava? Era a cor Nardo Grey que tava aqui mano, ó, esse carro é bonito hein mano, tirei a potagem ontem mano, isso aqui é o que sobrou? É, tem mais um pouquinho ali se quiser, ah não, mas esse aqui não mano, esse aqui não, e galera, o Bruno fez uma proposta aqui pra mim, tá ligado? Nesse carro aqui, nesse Silvia, que vocês já deram uma espiadinha aqui no canal, e esse carro aqui mano, ele tá muito forte, tá ligado? Ele não pode fazer drift agora, porque o Bruno rebaixou ele, mano, carro desse rebaixa velho, pra ficar igual esses carros que raspa no quebra-mola Cara, é, valeu de ideia toda hora, eu ia fazer um carro de drift, agora eu já não sei o que vou mais fazer, vou fazer um carro pra andar na rua, mas ele é forte mano, o motor 1JZ 1JZ? Quer escutar o ronco mano? Se tu escutar o ronco, tu já vai assinar o cheque em branco Isso é igual oferecer pizza de madrugada pra quem tá com fome né? Não, mostra o motor aqui Vamos ver, vamos ver Olha isso aqui mano Nossa mano Motor 1JZ 1JZ esse aqui? Motor 1JZ, esse é um dos motor mais top que tem Mano, não sei não hein velho Vou abrir aqui Tá fazendo uma proposta aqui pra mim mano, pra me pegar esse carro velho, é irrecusável ou não é? Comprou logo filho, nervoso 1JZ, S15, isso aqui não tem no Brasil mano Esse aqui foi aquele que a gente andou a última vez? Foi, foi aquela que eu fiz, mas tá melhor agora Tá melhor? Eu tirei aquela, tava na suspensão a ar né, eu tirei a suspensão a ar, botei a suspensão cut over, chique Isso aqui tem intercooler, intercooler, supercharger É, tá falando grego, não entendo Ele tá fazendo uma proposta aqui pra mim nesse carro mano, é recusável ou não é? Não, tem que comprar filho Só isso aqui rapaz Liga esse trem, vamos ver De primeira hein Não, quero ver, vamos ver Ó, pegou já, aí ó, aí ó Ó o painel rapaz, igual do Uno Igual do Uno vai ver Igual do Uno Feito, não percebeu um negócio diferente esse carro mano? Que o banco é do lado direito? É, então mano, só isso aí vai o dobro Não, só isso aí, só de ter sido o Bruno Barba Ó É um triplo Não, daí é um quádruplo, entendeu? Mano, será rapaziada? Essa é a proposta dele Mas eu tô pensando aqui o seguinte O Jorge, tem um carro de drift ali E ele chamou eu pra dar uma volta Pra me experimentar Pra gente saber se é isso que eu quero mesmo Ou não Vamos ouvir isso aqui mano? Vamos ouvir esse ronco, essa belezinha? E aí? Ui, que eu vim aqui na frente Hã? Olha aqui, olha O que é isso? Correia da raspada? É o turbo mano Ah, achei que era correr Raspando Correia o que? É louco Isso é chique mano Isso é coisa que a galera mais quer nos carros hoje em dia Então faz outra Dessas galinhas da chácara Olha O motor tava frio O barulho vai esquentando O barulho vai ficando mais rio que nada Interessante Interessante Anda com o Jorge Vamos andar com o Jorge Se for gostar Fechamos o negócio Bom, vamos ver então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera, vocês me ajudem aí Deixa nos comentários aí O que vocês acham Vocês acham que eu devia começar por um carro de drift mais fraquinho Ou um desse aqui mano Que esse aqui já é um monstro já Esse aqui é um motor mano Um JTZ Um dos motores mais fortes do mundo Tipo mano Ó você já viu na época Pela roda Tem a ver o motor com a roda né Mas que anda anda Cadê o Jorge? Tá lá Olha Ô louco Já tá saindo da jaula aqui o Jorge mano Rei da floresta Bruno, tá me fazendo uma proposta ali Ah, o Bruno tá fazendo uma proposta? E recusava o velho do carro dele Ele falou assim Vai lá e faz um drift com o Jorge Pra gente mostrar o que é drift de verdade mesmo Pra saber se você vai querer um carro de drift ou não mano Tá afim de comprar um? Eu tô querendo véi Só que eu comentei com a galera ali Se vale a pena eu já comprar uma nave dessa daqui, tá ligado? Ou um daquela ali Ou um chevette véio né Não, chevette véio não né cara Tem que comprar um carro já Top né mano Mano, mas eu aceito véi Você me mostrar um pouco Bora, vamos dar um rolê? Bora Então vamos dar Pode ser então mano Vamos dar Vamos lá, tira o carreio pra nós aí Vai lá Aí rapaz, mano Já vai sair no drift Tô louco Meu Deus Já vai sair arrastando tudo Já vai sair arrastando Ai, 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 ai Rapaziada R$150Z aqui tá brabo hein mano Esse jeito eu vou gostar Eu vou gostar, não é do jeito mano Ó, vocês estão querendo me convencer mesmo hein mano Vocês vão conseguir véi Mano, ele tá vendendo aqui pra gente Já conseguiu um stuff Olha isso aí Você não compra um unha também? Porque me falta o mais importante Dá pra você comprar o 1 Eu compro o JZ Nós juntas Ah, daí fechou É Não é verdade? Eu compro o dia meia Ó, eu compro o 1 Eu compro o J E o Eduardo compro o Z E o Bruno Financia pra nós Em 200 vezes De 500 Comprei o volante já 200 vezes de 500 Bruno Dá 100 mil Pode ser Ah, é um bom negócio Não, 200 é muito Tá louco Vou morrer Vai morrer Ué Ué Você vai fechar Vai receber Ah, nosso Você vai receber Dá 50 anos Pô mano Nossa Mas é o seguinte então mano Eu vou no rolê aqui pro Jorge mano Pra nós ver de qual que é Tá ligado? Pra nós ver de qual que vai ser isso aqui Jorge Meu Deus mano Isso aqui vai por dentro mano Tudo no ferro tio O louco Caralho Moleque Capacete né? Vou colocar aqui daqui Deixa eu colocar aqui um capacete Ficar pra frente assim ó Pra ficar bem chavoso mesmo Tá ligado? Assim ó Bem Tá tudo perto Assim ó Aí ó Provado ou não? Cadê o negócio? Aí rapaziada Aí vamos entrando aqui mano Caraca velho Seja bem vindo a um carro de drift É profissional mesmo aqui velho É chique né? É que isso aqui é feito pra puxar? Não, só puxando a porta normal Eu tô puxando os fios ali Vai estragar o carro já Meu Deus do céu Nunca mais abre Eu passo o cinto aqui Hã? Cinto muito Esse lado aí tá sem cinto É? Tá com medo não? Eu seguro nas ferragens aqui Mentira tem o cinto aqui ó Já tava gostando da adrenalina Nossa, tu tá sentado em cima Ih, pegou outro lado lá É só isso de cinto? Só é, só pra dar um exemplo Aí ó Sobrou um pouquinho Não dá nada não Aí amazinhando Vamos dar um vezão, bora aí Deixa eu puxar ali ó Pronto Aí, aí, aí Vamos ver, vamos ver Será que é um carro do drift pra mim? Não sei aí, velho Vamos comprar um carro do drift O carro não vai tocar Vamos aí, mano Então é Vou tentar negociar com ele, rapaziada Vou negociar assim ó Tem um ruto E a CB1000 que dá pra dar na troca É, vamos com ele Tem um negócio É, vamos com ele Vixe Corrida É o outro moleque aqui É, vamos com ele 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 Música Música Quebrou hein? Não, desse jeito eu vou ter que comprar um carro de a gente mesmo Eu vou acabar comprando uns 350 reais aí Vou falar para ele que a proposta dele vai ser recusada Eu recusei a oferta do Bruno Barco Nossa, é o seguinte mano Eu acho que vou ter que mandar uma contra proposta aí velho Uma contra proposta? Porque? Estava legal esse carro? Eu achei que o carro do Jorge é mais forte mano Foi mal O carro do Jorge é mais forte Tu nem viu o meu? Então vou ter que comprar o 350Z mano O do Jorge é gambiarra É... Gambiarra o que? Tô vendo aqui mano, sei lá hein velho Pensa numa gambiarra dessa mano Essa gambiarra aqui falava para você mano Eu acho que vou recusar a proposta que o Bruno me fez mano Eu acho que o carro... Ei, dá uma pergunta Jorge, tá vendo teu carro? Tá vendo teu carro? Eu acho que o carro do Jorge é mais forte Ah não, aí não Bruno Teu carro tá à venda? Não, não quero vender Então vai comprar como? Mas dá para montar igual mano Ah, eu passo toda a receita Vou fazer mais um teste Vou levar a câmera aqui junto comigo Vamos dar uma voltinha? Uma volta então vamos lá Uma voltinha? O Eduardo está com cara de quem quer dar uma volta Eu quero! Eu quero porque eu estou com trauma desde outra vez que eu não andei Vai ali ó Vai ali ó Vai ali ó Vai ali ó Manda aqui Tão de botão véi O do 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 O prende mão é muito sensível? É sensível bastante 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 Né? Dava Facinho né Dava Lazada na hora Rapaz, vai me sobe um fumaceiro, galera O céu, mano Vai ter que ir doido Eu gosto muito, mano, que é pra vocês verem, mano Pra vocês verem o jeito que é, mano Ah, é que do céu Hã? Fiz o cartão 2 aqui, hein Achei que você tinha perdido o controle Eita pega Isso é uma coisa batendo no fundo do carro, né É, o controle que está voltando aí, ó Vixe Maria Vamos dar mais uma, então? Mais uma, né Achei que você tinha perdido o controle que está voltando aí, ó Achei que você tinha perdido o controle que está voltando aí, ó Achei que eu vou ter que mudar de proposta mesmo, não vai ficar... O Bruno ficou pistola, hein, velho Olha que eu falei pro Bruno que andava mais que o carro dele, mano Ele ficou triste, né? Coitado Mas brincadeiras à parte, né? Não, mas o carro dele é forte, né? Eu sei que é É mais forte que o seu, não é? O dele? É que na verdade o dele é o seguinte O dele é forjado E o meu carro não é forjado ainda, entendeu? O meu carro ele é turbinado Mas ele não é forjado Então ele é... O motor dele é todo original Vamos gostar, vamos conversar com ele, ô Jorge Deixa eu só dar mais uma volta pra esfriar o motor Conseguir fazer drift É, rapaziada Chegamos aqui, mano E, ó A proposta que você fez, mano É irrecusável Irrecusável Só que eu tô pensante agora, entendeu? Tá o quê? Tô pensante, mano Porque, tipo assim, sempre me falaram que o 350Z era um carro perfeito Mas tá balaio Tá cheio, tá cheio desse carro aqui Tá tão balaio que ele foi lá e me compra mais um Comprei mais um, eu tenho dois Ele tem mais um, na garagem do lado tem mais dois Então, mano Só que tem uns 80 Eu não sei, velho Eu sou fã do Silvia desde a época do Velasfury Furiosa e tudo mais, assim, sabe? Qual que é o Silvia que tem lá no Velasfury? Eu não lembro, acho que é o S15 Puta, velho Mas qual que é a cor, assim? Acho que era o preto com laranja, né? Azul com laranja, ficou escuro Puta, eu fui dar uma pegadinha no Mike e nem assistindo ela Droga, não deu certo Cara, mas o que eu posso fazer assim pra te convencer a comprar o carro? Dar o carro pra ir pra Londrina com ele É! 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 Não, o carro só sai de lá com o cheque Assinado no final Não, 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 não Mano, não sei, velho O bagulho é preciso pensar agora, entendeu? Porque eu falei pra vocês que eu queria um carro de drift da última viagem E dessa vez já tô pensando mais Ele já fez essa proposta pra mim Porque eu falei pra ele É tentar ajudar eu a encontrar um carro de drift, né? Na verdade, Bruno? É, mas tem o melhor ali, mano O melhor O melhor? Mano, mas aquele seu é brabo, né? Mas aquele... O peidinho de velho É o melhor, velho O peidinho de velho é o melhor Mas, mano, obrigado aí Ó, vai conversando disso aí, velho E o Jorge, ele vai me ajudar também Vou encontrar um carro de drift E, mano, os dois pilotam muito, velho Parabéns pros dois aí, velho Não, o meu é melhor O meu? Já vai ter uma briga Ah, é bom, é bom Os dois são bons Mas o S15 é melhor Bom, o negócio é o seguinte Deixa aí nos comentários a opinião de vocês É muito importante Vou tá lendo aí o comentário de todo mundo Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo novo todos os dias Um meio-dia e outros seis horas da tarde Todos os dias Vamos nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Fui